Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Lagarto. A bela e tradicional procissão em honra à padroeira reúne uma multidão de fiéis. O líder no Congresso Nacional, André Moura, participou do emocionante cortejo da imagem pelas ruas de Lagarto. Nossa Senhora com certeza e sem dúvida, ela é o sinal por excelência de Deus. Lagarto é privilegiado por ter Nossa Senhora como padroeira. Então, eu vejo muito positivamente a participação de André Moura nesse momento de fé da cidade, porque André Moura vem mostrando que não somente vem trazendo imenso para o Lagarto, mas também participando juntamente com o povo. Lagarto hoje vive o seu dia maior, a festa da Nossa Salsa Padroeira. Como você pode ver aqui, a demonstração de fé do povo católico. E é um prazer receber as autoridades, entre eles o deputado.